A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC. ZYJ 478, Rádio Manchete M Stério, 760, Rio de Janeiro. 760, uma programação feita com muito amor e carinho pensando em você. Os melhores comunicadores do Rio estão aqui para alegrar, informar e prestar serviço. Roberto Canazio, Kleber Saião, Alexandre Ferreira, Marcos Fraga, Mário Belisario, Evil Mendonça, Edmo Luiz e Paulo Mobi. Se ligue na manchete e fique bem informado e em dia com sucesso. A memória do rádio, os assuntos que repercutem sobre as emissoras tem tudo o que diz respeito a este fantástico e amado veículo de comunicação. Este é o canal Rádio PC, criação e direção Paulo César PC.